O Moço da Paz González Feito sobre o mundo Deixei-me andar à deriva pela cidade Deixei-me, sou entregue à minha dor Aos poucos vou morrendo saudade Só porque não te vejo, meu amor Os versos que te damos sem ter fim Guardei-os no meu peito, sofro dor Saudade de não estares perto de mim Sentir novamente o teu calor Ai, como o tempo passa, Santo Deus Como a vida é tão curta, tão pequena Se os erros foram dela, ou foram meus Sem apenas dizer, valeu a pena Vou vivendo assim, nesta canseira Sem encontrar a guia dos meus passos Agora, amor, eu dava a vida inteira Para ter-te novamente nos meus braços Vou vivendo assim, nesta canseira Sem encontrar a guia dos meus passos Agora, amor, eu dava a vida inteira Para ter-te novamente nos meus braços Aplausos 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 Aplausos